Olá, tudo pronto? Atenção foi dada a partida para o Grande Prêmio Brasil, versão 2018, Brasil Sensacional! Décimo, Quiroz, aqui por dentro, décimo primeiro, Zé Suí por fora, décimo segundo, pelo Centro Azur, décimo terceiro, ele que manda o décimo quarto, ficou mal ali, o Horn de Boxes, Barunel Azur, depois por dentro, Fantástico e Boa, lá por fora, Depende, último quarto, Fitsuí, eles vão contornando a curva do Mengão, e vem de farda encarnada, Rui Preta, Rupro Negra na curva do Mengão, Olímpico e Hollywood, pegaram na reta, após ter alcançado a seta da Miriam do Grande Prêmio Internacional Brasil, na ponta Olímpico, Hollywood, meio curva, Salencio, gol de 13 na manta, correndo em segundo, número 10 na manta, Leste Rup, correndo em terceira, 2, 3 e 4, a rocha com o Ricardinho do Dorso, corre em quarto, 3, 4 e 5, o Empero, Roderick, correndo em sexto, lá por fora, Fortuny Dance, correndo em sexto, o quarteto de cordas, vai correndo em oitavo, com o competidor, Fortuny Dance, depois o Firtify, Tour do A, na sequência, por dentro, o Quirom, Semi, Zé Suí, do Santa Maria de Ará, Zé Suí, Alessandro do Belho, o rente de boxe do Cevalli, Fantástico e Boa, do Black Power Studio, o campeão do Grande Prêmio, São Paulo, Alquimando, depois o Depende, Fitsuí, e na ponta Olímpica, Hollywood, tem a cabeça de beijo levantada, 3, 2, 3, 4, a rocha com o campeoníssimo, recordista do Mundial de Vitórias, lá por fora, cabeça correndo em quarto, Ricardinho do Dorso, Olimpio passou para o Quinten, para o Roderick, em sexto, o Tomar, lá por fora, correndo em sério, aqui por dentro, quarteto de corda, correndo em oitavo, em nono, lá por fora, Fortuny Dance, em décimo, correndo em sério, décimo, primeiro, aqui por dentro, Firtify, décimo, segundo, Alessandro, décimo, terceiro, aberto, corte de esteve, décimo, quarto, quarto, grande, boxe, décimo, quinto, Quirom, décimo, sexto, alquimando, depois vai Fantástico, e pode, Pian de Fitsuí, contorna a curva de chegada, e entra no pé da reta final, o grande prêmio, sensacional, Brasil, 2018, Ricardinho, com o seu, a rocha, vai tomando a ponta, linha 3 e 4, abriu um proco, agora para linha 5, ele tem cabeça e beijo, o Solimpo, do São José da Serra, tomou a segunda colocação, Salen, segundo, correndo em terceiro, aparecendo na quarta colocação, quarteto de quartos, tentando e tomando a terceira colocação, a rocha tem a ponta, cabeça e beijo, com a vantagem, o Limpa, avança por fora, vem dentro da primeira colocação, por dentro, o Limpa, em progredindo, quarteto de quartos, com o Ornoar, pelo centro, voando baixo, correndo em quarto, e na ponta, a rocha, com o Ricardinho, se defende, quarteto de quartos, tomou a segunda, vem dentro da primeira colocação, e o quarteto de quartos, com o Elcio Machado, e por dentro, o Ricardinho, com a rocha, cabeça por cabeça, cabeça por cabeça, dominou, Duarte do Moro, por fora, cruza uma faixa, final, quarteto de quartos, levou o Brasil, segunda colocação, por dentro, para a rocha, voando, por fora, no ar, o Limpa, CST Way, voando, e as a mais, vamos aguardar o placar, para a confirmação, da nossa reportagem, levou o cavalo do L, esteve do ar, no morro, no torce, aliás,